Este aqui é o meu amigo Felipe, ele vai me dar um papo com The King of Fighters porque eu sou muito ruim E eu? Faça um comentário, vamos lá Meu discípulo é o primeiro jogar The King of Fighters da pior maneira possível Observe a pior maneira possível Na hora dele, o pessoal Tá, tá quase Aí Ata Eu vou ver que não apaga a técnica Tá filmando? Ah, eu tô ouvindo Por que é pra que essa personagem me ganha a mente e eu não ganha? Vai dar vontade Ah, claro Por que eu tenho que tomar um papo? Eu tenho que ficar desgraçado Eu vou ganhar, eu vou ganhar Ah, esse The King of Fighters é malvado, ele não deixa nem os outros bonitos Ai Será que essa alguém eu não acho que não funciona aqui? Não Ah, você se analisa só agora, isso é maldade Só vai dar vontade Só vai dar vontade Também fica Só vai ver o poder Tô brincando 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 Ai, ai. Morri? Morri. Acabou. Acabou nada. Dá pra gravar mais um palco. Vamos lá. Aqui ficaria direitinho. Não, não. Olha aí. Vai com o tempo. Só o time do mundo. Deixa eu fazer algum comentário sobre isso? Pô, o time do mundo inteiro. Quem? É, o time do mundo inteiro. Aqueles velhos do time do mundo. Temacaksa. Ouçam. Temacaksa. Obrigado.